Só um pouquinho do que o Davi vai contar pra gente. Davi! Boa tarde, Nader. Boa tarde pro pessoal de casa que tá acompanhando a programação. É uma situação realmente muito triste e desesperadora desses moradores do bairro Bom Jardim. Eles não sabem mais o que fazer, porque os furtos já viraram frequentes nessa área aqui de Maringá. A gente tem algumas imagens que os telespectadores mandaram pra gente. No primeiro caso, aconteceu na rua Pioneiro Alexandre Bula. Uma mulher, no domingo, ela sai de casa por apenas 20 minutos. Mas, durante esse tempo, é o suficiente pra um homem entrar, forçar o portão, pra entrar na casa dela. Nas imagens, então, dá pra ver ele andando na parte da garagem da casa, né? Ele anda de um lado pro outro, até percebe que tem uma câmera de segurança que está flagrando ele, mas ele continua andando normalmente. Segundo essa mulher, ele acabou levando alguns pertences pessoais embora. E quando ela chegou, ela ainda acabou avistando esse homem, mas ele fugiu do local. E não são apenas casas que estão sendo invadidas. Esses moradores também têm que ficar atentos com coisas que, às vezes, ficam na parte externa também. Porque em outras imagens, também flagradas por câmeras de segurança, a gente tem, por exemplo, o registro d'água sendo levado embora, né? Essas pessoas acabam pegando o registro, que custa uma média de 100 reais e depois revendendo, né? Normalmente, às vezes, acabam vendendo para comprar drogas também. E em outra imagem também que recebemos de um telespectador, são ruas diferentes, mas todas que aconteceram nesse bairro, né? No bairro Bom Jardim. E ele leva até grama, né? Quando a gente compra grama pra plantar no jardim, acaba comprando aqueles blocos, né? Então, até isso, foi levado por esses homens, né? A insegurança é extremamente alta por parte desses moradores que não sabem mais o que fazer. Já foi levado de tudo, nada. Já foi levado, então, registro, foi levado objetos pessoais dentro de casa e até grama. Essa eu, por exemplo, nunca tinha visto, né? Pessoas que levam grama pra furtar. Enfim, a gente tentou entrar em contato, né? Acabou recebendo uma resposta da Prefeitura de Maringá, né? Pra saber a situação desses moradores, né? Como é que eles ficam com tantos furtos, assim, a insegurança é muito grande. Você sai de casa por 20 minutos e já tem alguém entrando na sua casa? Imagine como deve ser a situação e a insegurança por parte dessas pessoas, né? Segundo a Prefeitura de Maringá, eles já registraram o boletim de ocorrência desses três casos e agora dizem que vão intensificar a patrulha por parte da Guarda Municipal. A gente torce que realmente isso aconteça, né? Que esses moradores realmente voltem a ter um pouco mais de segurança pra sair de casa também e que não acordem no outro dia e vejam que seus objetos foram furtados, né? Quem que vai imaginar aí qual que é a situação, né? Você acorda outro dia e vê que não tem a segurança nenhuma na sua casa e também na parte da sua calçada? Muito triste, né, Adria? Mas a gente torce que a segurança seja intensificada nesse bairro. Volto com você. É, como disse até o Manuel Soares aqui do YouTube, eu também concordo com ele. Esse é um bairro novo, né? Poucos moradores ainda e por isso a bandidagem vem fazendo essas ações criminosas, se aproveitando exatamente da quantidade de casas que ainda são poucas. E as casas que tem são casas melhores, casas construídas agora, casas que foram reformadas, que estão sendo colocadas, desde relógio de luz, portões de alumínio, gramas, né? Então, por isso, vamos contar com a ajuda da comunidade para tentar identificar e da polícia em ondas desses locais. Colocaram uma viatura circulando aí do local com a maior...